Oh, saudade do rei do brega, Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do burbão. Chorou a nação inteira, parou o coração, foi morar com Deus, o cantor apaixonado do burbão. Foi morar com Deus, o cantor apaixonado do burbão. Adelino Nascimento, foi e deixou saudades, hoje é feliz. Foi morar com Deus, na sua terra querida, foi nesse dia e se despediu. O sol também entristeceu, lá no céu a lua chorou. A Tânia todo dia chora, até mesmo aquele passarinho, de tristeza morreu na gaiola. Só ficou a tua voz cantada, Adelino teu violão chora. O cavalo branco adoeceu, a Tânia todo dia chora. Até mesmo aquele passarinho, de tristeza morreu na gaiola. Só ficou a tua voz cantada, Adelino teu violão chora. O cavalo branco adoeceu, até mesmo aquele passarinho, de tristeza morreu na gaiola. Só ficou a tua voz cantada, Adelino teu violão chora. O cavalo branco adoeceu, a Tânia todo dia chora. Até mesmo aquele passarinho, de tristeza morreu na gaiola. Até mesmo aquele passarinho, de tristeza morreu na gaiola. Antigamente, era na base do depósito no envelope. Agora, a onda é pix, meu amigo. Antes era cheque ou transferência, ou depósito feito em valor. Mas agora, a onda é pix, na parada. Todo dia é mensagem, faz um pix, amor. Mais um pix aí, amor. Minha grana acabou. Mais um pix aí, amor. Mais um pix aí, amor. Mais um pix aí, amor. Até por favor. Antes era cheque ou transferência, ou depósito feito em valor. Mais um pix aí, amor. Mais agora, a onda é pix na parada. Todo dia é mensagem, faz um pix, amor. Mais um pix aí, amor. Mais um pix aí, amor. Faz um pix aí amor, minha grana acabou Faz um pix aí amor, faz um pix aí amor Faz um pix aí amor, até por favor Faz um pix aí amor, faz um pix aí amor Faz um pix aí amor, minha grana acabou Faz um pix aí amor, faz um pix aí amor Faz um pix aí amor, até por favor Beto Silva, o maranhense apaixonado Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Se dinheiro pagasse vida, o liberado ainda tinha vida Marcelo Rezende fazia jornal e lutaram pra sobreviver Mas por Deus já eram esperados Sem falar no Reginaldo Rossi, Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa, apresentadora Ébica Marco Sem falar no Reginaldo Rossi, Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa, apresentadora Ébica Marco Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Se dinheiro pagasse vida, o liberado ainda tinha vida Marcelo Rezende fazia jornal e lutaram pra sobreviver Mas por Deus já eram esperados Sem falar no Reginaldo Rossi, Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa, apresentadora Ébica Marco Sem falar no Reginaldo Rossi, Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa, apresentadora Ébica Marco Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Neto Silva, o maranhense apaixonado Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu tô que tô na bagaceira Hoje eu tô que tô na bagaceira Bonito e cheiroso No meu carrão com dinheiro no bolso Sou um passarinho ao amanhecer Uísque e cerveja Mulher bonita Eu tenho ao meu lado É fim de semana Estou invocado Só volto pra casa Ao amanhecer Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu tô que tô na bagaceira Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu tô que tô na bagaceira Estou invocado Desiludido, bonito e cheiroso No meu carrão com dinheiro no bolso Sou um passarinho ao amanhecer Uísque e cerveja Mulher bonita Eu tenho ao meu lado É fim de semana Estou invocado Só volto pra casa Ao amanhecer Estou invocado Desiludido, bonito e cheiroso No meu carrão Com dinheiro no bolso Sou um passarinho Ao amanhecer Uísque e cerveja Mulher bonita Eu tenho ao meu lado É fim de semana Estou invocado Só volto pra casa Ao amanhecer Ao amanhecer Beto Silva O maranhense apaixonado Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante Continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade Para nós ainda existe Aqui distante de você Eu vivo triste A sofrer Para esta doença Para esta doença Você é o meu remédio Para minha cura Basta só você voltar Você voltando Para ficar ao meu lado Meu coração Para sempre vai te amar Para esta doença Para esta doença Para esta doença Você é o meu remédio Para minha cura Basta só você voltar Você voltando Para ficar ao meu lado Meu coração Para esta doença Para esta doença Sabe amor Felicidade Para minha cura Basta só você voltar Você voltando Você voltando Para ficar ao meu lado Meu coração Para sempre vai te amar Para esta doença Para esta doença Você é o meu remédio Para minha cura Basta só você voltar Você voltando Para ficar ao meu lado Meu coração Para sempre vai te amar Para esta doença Para esta doença Para esta doença Você é o meu remédio Para minha cura Basta só você voltar Você voltando Para ficar ao meu lado Meu coração Para sempre vai te amar Amigo, quero falar com você Desabafar tudo o que me aconteceu Preciso lhe contar A minha história Porque você é o melhor amigo meu Amigo, a mulher que eu mais amava De joelho ela jurava Pela nossa união Amigo, o que é bom durar pouco Essa mulher está me deixando louco A minha vida é tristeza e solidão Hoje ela decidiu me abandonar Você está vendo como estou de bar em bar De copo cheio e vazio o coração Hoje eu vou beber Vou me embriagar Eu não vou pra casa Vou dormir no chão Eu amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Hoje eu vou beber Vou me embriagar Eu não vou pra casa Vou dormir no chão Eu amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Amigo, quero falar com você Desabafar tudo o que me aconteceu Preciso lhe contar a minha história Porque você é o melhor amigo meu Amigo, a mulher que eu mais amava De joelho ela jurava Pela nossa união Amigo, o que é bom durar pouco Essa mulher está me deixando louco A minha vida é tristeza e solidão Hoje ela decidiu me abandonar Você está vendo como estou de bar em bar De copo cheio e vazio o coração Hoje eu vou beber Vou me embriagar Eu não vou pra casa Vou dormir no chão Eu amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Hoje eu vou beber Vou me embriagar Eu não vou pra casa Vou dormir no chão Eu amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Beto Silva O maranhense apaixonado Os teus beijos Teus abraços É a minha felicidade Teus carinhos Teus desejos Me faz te amar de verdade Fico louco Quando ouço Você dizer que me ama Me abraça, me beija e me aperta Os nossos corpos se completam Me joga de costa na cama Me abraça, me beija e me aperta Os nossos corpos se completam Me joga de costa na cama Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Os teus beijos Teus abraços Teus abraços É a minha felicidade Teus carinhos Teus desejos Me faz te amar de verdade Fico louco Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim E eu nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Beto Silva O maranhense apaixonado Eu não sei mais o que vou fazer Sem ela A saudade de estar me matando É pura paixão Sua foto eu vejo e choro Igual uma criança Ter ela de volta pra mim É a minha esperança Eu sento na mesa de um bar E começo a beber A bebida é o melhor remédio Pra desilusão Meus amigos me falam que ela Vai voltar pra mim Enquanto isso Enquanto isso pego mais um boy E durmo no chão E durmo no chão Eu não sei mais o que vou fazer Sem ela A saudade de estar me matando É pura paixão E durmo no chão Sua foto eu vejo e choro Os amigos me falam que ela Me falam que ela Vai voltar pra mim Desse jeito Desta dor tá rasgando o meu peito Tá doendo no meu coração Oh Selma Oh Selma O que foi que você me esqueceu A raiz do amor não morreu Foi tão lindo nossa união Oh Selma Não me deixe sofrer desse jeito Esta dor tá rasgando o meu peito Tá doendo no meu coração Neto Silva O maranhense apaixonado Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Ele gosta de um barzinho Gosta de uma gelada Ele sai pra tomar uma Só chega de madrugada Eu estou olhando ele Não posso dizer quem é Não posso dizer quem é Ele está aqui por perto E o negão com sua mulher Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Ele gosta de um barzinho Ele gosta de um barzinho Gosta de uma gelada Ele sai pra tomar uma Só chega de madrugada Eu estou olhando ele Não posso dizer quem é Ele está aqui por perto E o negão com sua mulher E o negão com sua mulher Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Meu amigo é gordo Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está gordo Ele está gordo Neto Silva, o maranhense apaixonado Por quê? E tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz nada do que ela quer Por quê? E tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz nada do que ela quer Humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem No entanto, não vive sem ela Sem o seu amor, ele não é ninguém Um estratão de vagabunda De doida, sem juízo Mas comigo é diferente A mulher é um paraíso Mas comigo é diferente A mulher é um paraíso Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele perde pra ela Mas na hora do amor Na cama ele perde pra ela Por quê? E tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz nada do que ela quer Por quê? E tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz nada do que ela quer Humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem Não percebe o valor que ela tem No entanto, não vive sem ela Sem o seu amor, ele não é ninguém Um estratão de vagabunda De doida, sem juízo Mas comigo é diferente A mulher é um paraíso Mas comigo é diferente A mulher é um paraíso Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele perde pra ela Mas na hora do amor Na cama ele perde pra ela Mas na hora do amor Na cama ele perde pra ela E não faz nada do amor Mas na cama ele perde pra ela E não faz nada do amor Mas na cama ele perde pra ela E não faz nada do amor Mas na cama ele perde pra ela E não faz nada do amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL